Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui na semana especial do Halloween. Mas antes de mais nada, deixa teu like, senão aquele fantasminha vai puxar teu pé. Então deixa o like aí, gente. Já se inscreve no canal e compartilha pro teu amigo cagão, mano. Quero só ver. Fala assim, ó, mano, olha esse vídeo, ele vai ver que é de fantasma e vai ficar tipo, Ai meu Deus, ai meu coração. Enfim, quero só ver, gente. Então, mano, a gente tá aqui, como eu falei pra vocês, tá saindo um vídeo todo dia durante essa semana que eu tô chamando de semana especial do Halloween. Tá esperando o que, famíl? Bora compartilhar muito e é isso aí. Então, famíl, dado esse recadinho, a gente aí tá pra mais um vídeo de vídeos assustadores do TikTok sem explicação, mano. Então, só vamos, deixa muito like e bora lá, mano. Bora lá ver essa bagaça. Não nem um pouco assustadores, muito pelo contrário, já que a maioria só quer te fazer rir ou sentir um pouco de vergonha alheia. A área curiosa é nóis. Às vezes não. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo deles, tá, gente? Do área curiosa, é nóis. Pessoas conseguiram filmar coisas cabulosas com o aplicativo e esses vídeos vão te arrepiar com toda certeza. Eu sou o Eric e esse é o área curiosa. Salve, salve, Eric. E hoje você confere vídeos assustadores do TikTok sem explicação. Gente, é de noite que eu tô gravando. Pelo amor de Deus, deixa muito like. Caraca, mano. Mano! Caraca, velho. Ah, não. Não, 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 não. Gente, tô arrepiado, mano. Não quero mais gravar. Vou até acender a luz, mano. Na moral. Esse vídeo, pelo amor de Deus, mano. Eu realmente vou acender a luz, eu tô com medo. Eu confesso, sou cagão, mano. Não quero nem ver, mano. Caraca, gente. Não assisti isso de noite, não. Não mesmo, vai saber. Depois de se apavorar com o movimento da coisa, a moça se assusta muito e para de gravar. E ninguém sabe de mais nada sobre o caso. Em quarto lugar, maquiagem. Caraca, mano. Eu não curto muito essas coisas de terror, não, gente. Olha, eu confesso pra vocês, mano. Eu sou cagão, mano. É de noite que eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu me caguei, mano. Girou o negócio aqui. Meu Deus do céu. Só vamos. Vou acabar de uma vez isso aí. Eee, Halloween. Deixa o like. Você tá louco, mano. Suas maquiagens e coisas do tipo, ao olhar para a tela da câmera, ela simplesmente congela com um olhar de terror no rosto. Imagina da abrir a tua porta do nada. Isso porque ela notou o abrir de porta logo atrás dela. E pra piorar a situação, a tal porta se fechou rapidamente, sem motivo nenhum. Mano, tá repreendido, velho. Olha isso. Caraca, mano. Ai, mulher de Deus. E do nada, a luz do seu quarto se apagou por um momento. E após ver isso acontecer, a moça toma coragem e vai lá abrir a porta do seu closet. Que doideira, mano. Pra abrir as portas, isso aconteceu. A luz do seu closet também se apagou, sem motivo nenhum. E isso foi o suficiente para a moça sair correndo de lá, temendo pelo pior. Não, na moral. Isso foi o suficiente pra elas fugirem de lá. Galera, no momento que a porta bateu, eu já teria saído, mano. Na moral. E essa teia aqui tá me balançando lá da caveira. Eu tô cagado de medo, mano. Gente, deixa muito like, pelo amor de Deus. Vamos lá. É bem provável que ela nunca mais tenha dormido naquele quarto uma outra vez. E se eu fosse ela, trataria de me mudar imediatamente. Em terceiro lugar, dançando. Um outro recurso do TikTok é colocar alguma música no seu vídeo. Enquanto você dança ou faz qualquer outra coisa. Podendo assim criar o seu próprio clipe musical. E a maioria desses vídeos são bem bestas. Não tendo graça nenhuma. Pelo menos não pra nós. Mas esse aqui é especial. Já que o cara conseguiu filmar algo bem esquisito na sua casa. Ele estava gravando no topo de uma escada. Mano, eu vou ter que ir no banheiro, mano, ainda. E existe uma outra sala no andar de baixo. Caraca, mano. A alcança está aberta e também está escura. E enquanto ele dança no topo da escada, isso daqui acontece. Meu Deus. E aí, famílio. Vamos bater um papinho aqui rapidão. Cês acreditam nesse vídeo? Cês acreditam no sobrenatural? Não, na moral. Cês acreditam ou não acreditam? Comenta aqui. Eu quero saber se você acredita nesses bagulhas, mano. Porque se não acredita, tipo... Não adianta muito, né? E uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Você está vendo o Jack aqui, né, Jack? Então, o Jack está guardando o tesouro, mano. Jack. Jack estava guardando o nosso patrocinador aqui. Rocks Energy, galera. Ele está agora com esse novo sabor, que é o Zumbi Juice aqui. Vou botar de novo aqui, ó. E se tu quiser experimentar esse energético gamer arrepiante agora no Dia das Bruxas, usa o cupom Rafa Nunes, dá 15% de desconto em todo o site. Está na descrição. Se tiver editor, vai aparecer aqui, basicamente. Se não tiver, usa o cupom igual. Enfim, galera. Tem um vídeo muito top que eu fiz. Mano, é quase um filmezinho. Só ver no canal o unboxing desse aqui. Rocks de Zumbi Juice. Então, dar o recadinho, vamos continuar ali, porque eu estou cagado de medo, então. E eu vou ter que ir no banheiro, gente. Eu vou ter que ir no banheiro, vou passar na cozinha, abrir e ficar assim, ó. Meu Deus, eu não devia ter gravado esse. Mas, enfim. Já que eu gravei, vamos para o segundo vídeo, né? O recurso de música dele para dançar no meio da sua sala. E assim ela o faz, sem problema nenhum. Está dançando. Nós conseguimos ver que existe uma espécie de mezanino, ao qual está escuro e sem ninguém ali no começo do vídeo. Ah, não, mano. Caraca, mano. Por que, gente? Por que? Mano. Por que? Por que? Não é possível. Uma figura escura passa por ali. Não, vocês acham que é fake? Eu acho que é o mesmo que passou antes naquele vídeo. Mas, na moral, gente. Na moralzinha. Só vamos. Mano, eu não quero nem ver o próximo, mano. Ele está falando que ela postou. Falou que era verdade. E tem isso aqui, ó. Não, não, na moral. É TikTok, mano. O cara vai para o cemitério. Ah, não. Aí se impediu, né? Aí se impediu. Pelo amor de Deus. Está repreendido. Guarda de um cemitério na cidade Savana, na Georgia, Estados Unidos. E ele estava fazendo mais um de seus vídeos por lá, usando o TikTok. Dessa vez, ele foi investigar um barulho que ele escutou agora há pouco, enquanto fazia a sua ronda pelo local. E para deixar tudo ainda mais bizarro, após postar esse vídeo no aplicativo, o rapaz abandonou o seu TikTok e excluiu todos os outros vídeos de lá, deixando todos curiosos sobre o que de fato aconteceu naquela noite. Ele foi investigar um dos mausoléus do cemitério. Cara, para mim está perfeito, gente. Não preciso mais ver nenhum vídeo desse aqui. Era isso. A gente vai encerrar nesse aí. Sim, eu caguei, mano. Caguei de medo para ver o último vídeo. Porque geralmente o vídeo é o que mais arrepia. Mas... Nossa, eu levei um susto, mano. Está voando esse negócio. Mas enfim, galera. Se tu quiser eu ver o último vídeo, o primeiro link na descrição é o vídeo original. Vai lá. Se tu tem coragem. Se não tem coragem igual eu, você é a pula do barco. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa muito like. Assiste os outros vídeos de Halloween. Então valeu. Falouzinho. Fui. Fui.